Vem se apaixonar Sou de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando um volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Vem se apaixonar gostoso Vem se apaixonar gostoso Esse é Márcio Leite É muita paixão Vou de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando um volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Simbora gente, vem se apaixonar com o Márcio Leite Não é que eu queira procurar Por estar no fundo do morango Essa culpa eu não carrego Aqui em Pernela surge estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá bem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remitado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver E essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver E essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Tudo no saque E a desgramada A lágrima escorrendo é essa salade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado Fígado encharcado no alto Fim maior pra todo mundo ver E essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Fim maior pra todo mundo ver E essa desgramada me faz passar Se eu tocar a rocha só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Fim maior pra todo mundo ver E essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar 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 Vem se apaixonar Vem se apaixonar gostoso assim por masculino Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá jogando essa lei do retorno Fazendo ela de besta Foi caça pra cabeça Eu tinha um pai, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem chuviscada, bobinho na antena Que me vem da tempina E ela tá lá Na cama que eu paguei O que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra todo atual vai existir um ex O coração aprende de uma vez Pra todo atual vai existir um ex Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazendo ela de besta, foi caçada a cabeça Eu tinha um pai, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem chuviscada, compriu na antena Que vivendo até pena, que ela dá pra Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que eu me quero uma vez por vez Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra todo atual vai existir um ex O coração aprende de uma vez Pra todo atual vai existir um ex Quem sabe canta com o Márcio Leite aí Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado e jogado no meio do frio Tá osso sem você, tá osso No calor no calor faz brilho Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de conchinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É parte, noite e dia Que é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer E aí? Amor é cú, amor é Se você voltar eu saio do pé Amor é cú, amor é Tô com saudade desse noce Tô com saudade do nosso Alô, aqui é a sua paixão, alô Marivaldo Tá na hora de arrastar o chifre no chão, meu irmão Tá osso, sem você tá osso, tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio do fio Tá osso, sem você tá osso, no calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha, sem dormir de conchinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É parte, noite e dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amor, eco, amor, eco Se você voltar, eu saio do boteco Amor, eco, amor, eco Tô com saudade desse nosso Inseco, nosso Inseco, nosso Inseco, nosso Tô com saudade do nosso Inseco, nosso Inseco, nossa Tô com saudade do nosso Inseco, nosso Inseco, do nosso Inseco, nossa Lindo demais Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo, e menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Tá lindo Vem se apaixonar Aloxen, aquele abraço Decássia Móveis Lindo demais Meu amigo Domingos, aquele abraço Supermercado Mais Esse vende barato de verdade, hein É pra beijar na boca Enche o copo até derramar Alô, garçom, fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar, fecha a conta E o troco, cê pode ficar Se o garçom já te incomodei Nem me lembro de quantas tomei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se a casa ela entrar Avisa que na mesa doze Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo e todo embriagado E largado enquanto ela não chega Avisa que na mesa doze Tem um cara de camisa preta Avisa que na mesa doze Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo e todo embriagado E largado enquanto ela não chega Avisa que na mesa doze E um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Enche o copo até derramar Alô, garçom, fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar, fecha a conta Eu troco, se pode ficar Seu garçom, eu já te incomodei Nem me lembro de quantas comei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Prepara-se com o Márcio Leite, sai do chão! Afins aqui na mesa doze Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo e todo embriagado e largado Enquanto ela não chega Afins aqui na mesa doze Tem um cara de camisa preta Afins aqui na mesa doze Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo e todo embriagado e largado Enquanto ela não chega Avins aqui na mesa doze Tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Tá lindo demais, hein? Opa! Show de bola! Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Prepara aí vocês de casa! Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Alô, picote! É isso aí, meu irmão Tá de parabéns, hein? Manda dez Alô, garracel! É pra beijar na boca, hein? E não foi só uma vez, não Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você quer Até onde eu sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era aprender depois Terminei, fiquei mal Eu tô triste Mas quando um não quer dois Não resiste Que eu vou sentir falta Eu vou Vou beber lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Que eu vou sentir falta Eu vou Vou beber lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo vai e volta A menos eu Até onde eu sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era aprender depois Terminei, fiquei mal Eu tô triste Mas quando um não quer dois Não resiste Que eu vou sentir falta Eu vou Vou beber lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Que eu vou sentir falta Eu vou Vou beber lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo vai e volta A menos eu É pra se apaixonar É pra se apaixonar Ela me ligou desesperada Sendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada E hoje acordou enjuada Não chora Isso é motivo pra sorrir E homem pra fazer Talvez sou pra assumir Sei que sou Curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão Não lhe fará Faz o teste de farmácia Aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz o teste de farmácia Aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA O guardião seria Se eu mandasse você abortar Ô, paixão Linda demais Não chora Isso é motivo pra sorrir E homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão Na limpa Faz o teste de farmácia Aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz o teste de farmácia Aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz o teste de farmácia Aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA O guardião seria Se eu mandasse você abortar Alô, Luca Vez Que se alfera, meu irmão Viu, Guarabanga? Lindo demais, hein? Viu, Guarabanga? Pensava em você Penseia em você Amava você Era só você e eu Nosso amor particular Nosso jeito de amar O tempo passou Tudo girou O sonho acabou Você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí, me liga e me pergunta como eu tô Aí, insiste em me chamar de amor Você não existe Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Márcio Leite Márcio Leite é só sofrência Segura, já tenho Me salve em você Vivia você Amava você Era só você e eu Nosso amor particular Nosso jeito de amar O tempo passou O tempo girou O sonho acabou Você me deixou Uou Só sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí, me liga e me pergunta como eu tô Aí, insiste em me chamar de amor Você não existe Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Vou nessa dose que cê tá bebendo Vou nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Vou nessa moda que cê tá ouvindo Vou na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Márcio Leite é sofrência, velho Vem se apaixonar comigo, vem Ô, paixão Márcio Leite é sofrência, velho Lindo demais, hein Vem com Márcio Leite Segura, chileno Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora Márcio Leite é sofrência, velho A sua foto não condiz O que cê tá me prometendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei Que ele fez o que cê tá me prometendo agora Quem sabe canta E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá Delícia! Ao vivo é mais gostoso, hein? Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz O que cê tá me prometendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei Que ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz 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 Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falou, me viu chorando mentiu É fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração? Cê acha não? Cê acha que pra te esses que tão tendo que usar medicação? Tem razão Chama aí! Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Se esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Vem se apaixonar Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falou que me viu chorando mentiu É fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração? Cê acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Cê tem razão Chama aí! Te esquecer Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água É coisa boa é beijar na boca Segura meu parceiro Tamo junto Alô, no cabez Esse é o melhor, viu? O melhor de São Desteira Delícia é demais Guerreira na Você já tá fazendo mais estrada que a sua traição Minha mão mudou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro, vai E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a queixa Rita miserável, viu, velho? Deu uma facada no peão E o cabra vai e volta, viu? Homem me chubesta, viu, velho? É por isso que homem come água Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro, vai E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita, que lá ele eu não quero Rita Nem que ela me faça Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a queixa Agora se Rita tiver dinheiro Eu vou voltar pra ele Mas se não tiver eu não volto não Segura Marivaldo Rasta o chip no chão aí, meu irmão Delícia Vem se apaixonar Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou uma, duas bocas Pode tá fazendo mesmo Raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, 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 ah Se é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah, ah, ah Sai do chão, hein, galera A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Mas o chulete é paixão Mas o chulete é paixão pra mais de metro Vem se apaixonar Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou uma, duas bocas Pode tá fazendo o mesmo Raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Se transformar em um beijo alheio Só você Mas é que eu descobri assim, manhã Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Você confundiu meu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Delícia! Ô! Ô! Tifone ats vinte eu faço aí Se você acertar Eu vou tirar você da rua Ô! Você foi mulherão da porra Porra nenhuma Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulheranda Porra nenhuma Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho no passado Porra importa Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulheranda Porra nenhuma Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulheranda Zorreli, Zorra nenhuma Vem se apaixonar Maravilha Música nova, repertório novo Tentamos o mesmo teto Mas não deu certo Separamos E parece que a gente está mais perto Nem briga, nem cobrança A saudade agora é a nossa aliança Vai entender Aquele amor que era de semana em semana Agora é todo dia revezando o canto Tá melhor que antes A minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes A minha ex virou minha amante Vem se apaixonar Vem se apaixonar com a chulei Delícia É nóis Tentamos o mesmo teto Mas não deu certo Separamos E parece que a gente está mais perto Não tem briga, nem cobrança A saudade agora é a nossa aliança Vai entender Aquele amor que era de semana em semana Agora é todo dia Sai do chão Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes A minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Vem se apaixonar Lindo demais L.N. Pneu Joguei as nossas copas Em mancheiras Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Lindo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração pulou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Mas acaso de novo Chegará algum volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo Raquearam-me É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Ei, paixão! Digo mix gravando tudo! Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração pulou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda 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 Chegará algum volta pra mim Raquearam-me 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 Te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Ei, Márcio Leite! É pra beijar na boca, hein? Segura, Leozinho Leite! Missão no baixo Manda um grande abraço pro pessoal de Paulo Afonso Que tá nos curtindo, nos prestigiando aí Eita! Agora é veneno, viu? Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sua minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não exulto eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem testou Meu coração Meu coração não vai ser trego Na parede Pra você ser o martelo E po, 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 po Sempre batendo E po, po, po Para que tá doendo Meu coração não vai ser trego Na parede Pra você ser o martelo E po, 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 po Sempre batendo E po, po, po Assim você acaba me perdendo Oh, biches! É muita paixão, hein? Luca Bess! Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo Eu pagar Uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem gostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem testou Chama aí! Meu coração Não vai ser trego Na parede Pra você ser o martelo E po, 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 po Sempre batendo E po, 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 po Para que tá doendo Meu coração Não vai ser trego Na parede Pra você ser o martelo E po, 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 po Sempre batendo E po, 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 po Assim você acaba me perdendo Oh, delícia! Chama ele, mãe, que ela vem! Chama que tem mais sucesso pra gente! Oh, delícia! É pra dançar! A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpinho E um sorriso que me deixa louco Com intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Oh, oh, oh Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Oh, oh, oh Era pra terminar E disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido Chama! Enche de perfume no corpinho E um sorriso que me deixa louco Com intenção de provocar Como é que eu largo dela? Opa, gente! Esse é pra você, Zé! Zé do Sofá Estofados Jota Lima Estofado É pra você, Zé! A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar Atrair Enche de perfume no corpinho Um sorriso que me deixa louco Com intenção de provocar Como é que eu largo dentro? E a gente fez amor Oh, oh, oh E a gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Oh, oh, oh Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido Chama aí! Enche de perfume no corpinho Um sorriso que me deixa louco Com intenção de provocar Como é que eu largo dentro... Aháááááááááá Boa Delice! Essa é pra matar Quem tá apaixonado Alô Verinha, aquele abraço Verinha! Entrou na minha vida assim do nada Dizendo o que seria a solução E não problema Falou até que queria só eu Que os outros não tinha mais graça não Mas ela tinha, era outro esquema É desgramada, não vale um real Não devasar da minha vida e meter o pé Lugar de rapariga é no cabaré Ontem fui besta, hoje não sou mais não Agora eu quem vou botar moral Quem é você na fila do pão? Pra escolher mulher bandida eu tenho facilidade Nunca encontrei alguém que preste de verdade O jeito é ficar solteiro, eu já não aguento mais Pra escolher mulher bandida eu tenho facilidade Nunca encontrei alguém que preste de verdade O jeito é ficar solteiro, eu já não aguento mais Eita, dedo podre do carai Eita, dedo podre do carai Segura a missa no baixo Na viola Chileno Na percussão Erinaldo Para si A desgramada não vale um real Mandei vazar da minha vida e meter o pé Lugar de rapariga é no cabaré Ontem fui besta, hoje não sou mais não Agora eu quem vou botar moral Quem é você na fila do pão? Pra escolher mulher bandida eu tenho facilidade Nunca encontrei alguém que preste de verdade O jeito é ficar solteiro, eu já não aguento mais Eita, dedo podre do carai Pra escolher mulher bandida eu tenho facilidade Nunca encontrei alguém que preste de verdade O jeito é ficar solteiro, eu já não aguento mais Eita, dedo podre do carai 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 Eita, paixão Digo mix Segura picote Essa é sucesso, hein Alô, Marivão Essa é pra sair rastrando o chifre no chão, viu? É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair Na vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Lindo, 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 lindo Alô, Thelbaldo É, mas se o leite Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair Na vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade É bom demais, hein? Digo Mix! Gravando tudo! Hoje eu acordei pensando em você Me bateu uma vontade louca de te ver Nos meus sonhos eu grito seu nome No calor da nossa cama A saudade que eu sinto em meu peito Acende essa chama Me dá um beijo E vem ficar comigo Não quero ser amigo Da mulher que tanto amo Provar teu beijo Me enlouquece, me fascina Teu sorriso de menina Te transforma em mulher Estou vivendo de incerteza e de ilusão Sufocado de amor, desejo e solidão Quanto mais eu penso em você Mais machuca o meu coração Minha boca querendo teu beijo O meu corpo queimando em desejo Seu escravo dessa paixão Me dá um beijo E vem ficar comigo Não quero ser amigo Da mulher que tanto amo Provar teu beijo Me enlouquece, me fascina Teu sorriso de menina Te transforma em mulher Me dá um beijo E vem ficar comigo E vem ficar comigo Não quero ser amigo Da mulher que tanto amo Provar teu beijo Me enlouquece, me fascina Teu sorriso de menina Te transforma em mulher Esse sentimento Esse é Mácio Leite Power Fibra Lá em Ian Bump Oh, delícia Essa música é nossa, gente Música linda Sorriso de menina Mais uma pra alejar os corações Alô, Marival Vem aqui Pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos meus olhos E me declarar Vem aqui Não dá pra viver sem você Desliga o telefone Vem depressa Preciso te ver Digo o miquis Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça Em ter que declarar o amor assim É muito sem graça Chama aí Chama aí Chama aí Esse amor já está pra explodir Desliguei, vem Desliguei, vem Coração cansado de insistir Desliguei, vem Desliguei, vem Esse amor já está pra explodir Desliguei, vem Desliguei, vem Coração cansado de insistir Desliguei, vem Desliguei, vem Vem aqui Não dá pra viver sem você Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça Em ter que declarar o amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliguei, vem Desliguei, vem Coração cansado de insistir Desliguei, vem Desliguei, vem Esse amor já está pra explodir Desliguei, vem Desliguei, vem Coração cansado de insistir Desliguei, vem Desliguei, vem Vem aqui Não dá pra viver sem você Epa! Aquele abraço carinhoso pro meu parceiro aí Delícia, linda demais, hein? Vamos dar um grande abraço pro meu amigo Meu parceiro de Santo Estevão aí Hugo Nogueira Essa é pra encher e derramar, viu gente? Vem se apaixonar Oh, paixão Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem o teu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude conquistar Seu coração Sei que é muito volúvel Jamais pude compreender Sua ilusão E aí? E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinho Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boêmio Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu beber Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito Essa rosa vermelha Essa rosa vermelha Essa rosa vermelha tem espinho Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boêmio Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito O seu nome Ó querida amante Ó querida amante E grito O seu nome Ó querida amante Ei, sofrimento Não esquenta não Que ela vai voltar, viu? Ui! No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da transe Escapar da minha boca Frase envenenada Saiu Eu te amo Mesmo sabendo Que queria me usar Foi estranho Senti o medo Misturado com o prazer Mas foi naquela hora Que vi que você Nunca vai me assumir Nem vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Te ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Segura Leozinho Delícia Foi estranho No calor da transe Escapar da minha boca Frase envenenada Saiu Eu te amo Mesmo sabendo Que queria me usar Foi estranho O medo Misturado com o prazer Mas foi naquela hora Que vi que você Nunca vai me assumir Nem vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero Eu não quero Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Dói demais Dói demais Te ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Power fibras Lá em Iambupe É macio leite Bom demais Show de bola Simbora Segura a boca Bens Alô Juninho Acorda Juninho Se você foi embora Coração na hora Pode até parar Se você foi embora Sabe a saudade Vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia Mas não vai Ficar sem você Vai ser tão ruim Mas sem o seu amor Na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não seu baby vai virar um bebo Se não seu baby vai virar um bebo Se não seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar bebo Digo mix E paixão Usa, pisa, maltrata, judia Mas não vai Ficar sem você Vai ser tão ruim Mas sem o seu amor Na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais jeito Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não seu baby vai virar um bebo Se não seu baby vai virar um bebo Se não seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar bebo Ei, baby danadinho, hein Esse é Márcio Leite Simbora! Essa é veneno pra quem tá apaixonado Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Vem comigo Você pode provar milhões de beijos É pra machucar, viu? Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Agora você pode se entregar Não vai me esquecer, nem mesmo assim Chama aí! Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Oh, paixão! Esse é Márcio Leite Você pode provar milhões de beijos Lindo demais, hein? Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Agora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Chama! Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Se eu não voltar pra casa Eu não posso ver Aqui tão sozinho na desilusão Na desilusão A besteira que eu fiz Eu vou ficar no verso triste de paixão 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 Se for pra maltratar Venha me encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgrappou Já me despedaçou A galera que tá em casa Agora joga no chão Todo mundo vai cantar Tomando cerveja gelada Solta a voz aí Meu coração não vai ser prego Pra você ser o marquelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o marquelo E pô, 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 pô Para que tá doendo, mulher Almoço, bora! Arrocha, mas vai! Esses meninos tá demais, viu? Arrocha, mas vai! E arrocha aí, né? Quem vai te dançar O senhor tá aqui Vamos bater mais uma? Chama, meu filhinho Dizem que paixão mata Eu vou tentar É por isso que eu vou me pregar Pensava em você Vivia você Amava você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga Me pergunta como eu tô Aí insiste Que chama de meu amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não Bora, meu parceiro Tudo no sexo, oponho, hein Bora, papai Bora, Márcio Leite Olha a casa, né Agora é você Vai, sim, bora, vai Pensava em você E queria com você Amava você Era só você E eu Nossa, no particular Nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga E me pergunta como eu tô Aí insiste Em me chamar de amor Você não existe Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá me ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor Da sua vida Você era feliz e não sabia Ô, paixão Valeu, meu parceiro Márcio Leite Obrigado pelo carinho, meu irmão Obrigado pela oportunidade Tamo junto Tamo junto e misturado Live em casa Tamo junto Valeu, gente Valeu, parceiro Márcio Valeu, Ilha Deus te abençoe, meu irmão Sucesso sempre pra gente Vem, Deus Dizem que Paixão mata e é por isso que eu vou me embriagando Valeu, Márcio Vamos fazer mais um aqui? Vamos fazer um veneno aqui Vamos fazer boate azul Ou vamos fazer dama de vermelho Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúmes Ciúmes até o perfume Que ela deixa no salão Assim Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela mostre Em mim tanta tristeza Traz a mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro Vem te abraçar Que linda, hein? Essa é pra matar os coroas de goró Que zariguaia Valeu, gente Obrigado aí A presença de vocês A toda essa galera A toda essa equipe Fiquem todos com Deus Obrigado, gente Tchau 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 Tchau